Olá pessoal, tudo bom? Boa noite, boa noite família, canal Lightworkers, trabalhadores da Luz, nós estamos aqui com vocês, não podemos ontem, estamos hoje, domingo, fazendo a nossa reconexão com Família Cósmica e deixa eu pegar logo a criança aqui, senão eu perco o braço, né? Oi, todo mundo, eu não posso, não posso deixar de aparecer, pronto, você não queria aparecer, não deixa nem eu falar. Olá pessoal, agradeço a presença de todos vocês, vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos, se puderem ajudar o canal deixando seu like, será muito legal, porque ajuda no engajamento dos nossos conteúdos e fazem com que eles sejam recomendados e assim muitas pessoas podem ter alcance a conteúdos que elas nunca ouviram falar e assim dar início aos seus processos de despertar e expansão da consciência. Muitas pessoas estão chegando, conhecendo o canal agora, porque o canal começou a ganhar inscritos no Instagram, então a gente convida para que essas pessoas que curtem as publicações do canal lá no Instagram possam vir aqui conhecer o nosso trabalho, que ultrapassou já de dois mil vídeos, temos dois mil e cento e poucos vídeos e em cinco anos de canal nós estamos chegando aí a quase 30 milhões de visualizações. Estamos quase batendo 196 mil inscritos, mas o que que importa realmente para nós é que a nossa missão esteja sendo feita da forma devida. Qual é a nossa missão? Ajudar você a despertar e a expandir a sua consciência. Nós ficamos muito, muito felizes quando chegam depoimentos e as pessoas estão seguindo em frente apesar de obstáculos, desafios, apesar de desafios, as pessoas estão seguindo em frente nos seus processos e hoje nós vamos falar mais um pouquinho, não seria um conteúdo gravado, seria um conteúdo com background, mas a orientação foi gravar hoje a estreia, tá? Agora vamos esperar aqui, né? Lua, eu preciso entrar no assunto. Pessoal, já, ou seja, já, você pediu para aparecer, você fica empurrando o meu braço, você já olha para mim 24 horas por dia, olha para o pessoal, olha minha, não adianta reclamar, não adianta reclamar, olha ali para o pessoal, olha aqui, olha que bonitinho aqui é um biscoitinho, ó, quer um biscoitinho? Enganar, né? Que pecado. Olha aqui o biscoitinho, ó, aqui o biscoitinho, ó, tá aqui um pedaço de biscoitinho. Oi, oi pessoal, eu sou a Lua, pronto, essa aqui é a nossa mascote reikiana, que para quem já está acostumado aí, já é da família, né? Família Lightworkers, eu ia colocar a bandana nela hoje, que a Sofia, né? Deu de presente para ela, com o logotipo do Lightworkers, mas, passou da hora, pronto, depois, quando for para terminar, eu chamo você de volta, tá bom? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, opa, 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 isso. Então, a gente vai falar hoje, eu vou seguir a colinha aqui para não ficar perdida. Nós sabemos que há uma agenda e essa agenda está acelerada. Por quê? Porque eles sabem, vocês já sabem quem são eles, sabem que está faltando tempo, não é? Então, aqueles que estão no topo, não é? No topo, Ilu, eles precisam fazer o que eles querem fazer e de uma forma muito rápida. Então, eles precisam apressar as coisas e o assunto, o tema de hoje é a agenda sintética. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse assunto e essa agenda é um subgrupo dentro do grupo principal que propõe aquele governo único, não é? Todos debaixo de uma mesma governância. Então, nós estamos convivendo dentro de uma realidade que já é uma ilusão e nós já estamos sendo acostumados a ver o orgânico com o inorgânico. Nós, dentro dos nossos processos de transição, estamos passando por sintomas dos mais diversos, de leves, moderados a fortes ou muito fortes, da constituição de carbono para o cristalino. Mas esse processo só chegará ao fim, só será concluído com o evento que nós chamamos de ascensão. E nós estamos vendo também que o biológico está sendo misturado com o que é artificial. Então, deixando a elite de lado um pouquinho, vamos pensar no tempo que nós ainda temos enquanto a Terra completa o seu processo de transição, enquanto as frequências vão mudando da forma que elas podem mudar até chegar ao ápice. Mas antes, eu vou dar uma paradinha, eu gostaria de agradecer aqueles que têm ajudado o canal de outras formas, além aqui de ser inscrito, além de ser membro do canal. Gostaria de agradecer aqueles que têm ajudado o canal, porque tem sido muito significativo para nós. E antes de eu continuar, também eu preciso mostrar, eu mostrei antes, vou mostrar de novo, o que tem ajudado a recuperar o meu olfato, depois da crise de saúde global, eu fiquei com um grave problema, falta de olfato. Então, é isso aqui que eu estou usando, agora sim, ele é bem forte e eu uso nas têmporas, coisas, não é? Caso haja alguma enxaqueca, alguma dor de cabeça, e ele é um ótimo cicatrizante. Eu apareci aqui nesse braço, há uns dias atrás, apareceram umas pintinhas, sabe? E eu passei a mão e elas viraram assim umas bolinhas, e isso aqui ficou tudo cheio de bolinha, sabe? Como se fossem umas casquinhas, umas coisas assim, a pele da gente também anda muito sensível. Então, eu coloquei o óleo essencial de peppermint aqui, e olha, desapareceu, tudinho. É muito rápido. Então, se você tem algum lugarzinho que tem uma feridinha, que tem alguma coisa que você precise, que cicatrize logo, esse óleo é excelente. E eu queria mostrar pra vocês aqui também, não vão zoar da minha garrafa, tá? Porque a minha garrafa tem uma vaquinha, e a minha nova garrafa de água, que não é de plástico, é de vidro, tá bom? E essa é a minha água agora, é água filtrada, não é? E com pedaços de laranja e limão. É uma água diferenciada, geladinha, aí que vai ajudar muito na saúde, não é simplesmente só beber água. Ela vai estar aromatizada aí com laranja e com limão. Eu gostaria de ter colocado também gengibre, mas eu vou deixar pra próxima garrafada, porque eu vou colocar também hortelã, então, tudo que for bom para a nossa essência, que está dentro do nosso corpo biológico, é isso que a gente deve procurar fazer, né? Então, dando continuidade aqui, nós estamos vendo camadas mais baixas aí, do topo, que não são o que parecem ser. Então, muitas coisas estão tentando se disfarçar de conhecimento, mas na verdade é uma desinformação. Mas há uma raiz para isso, sempre, sempre há. Então, se você é um buscador, se você procura algo mais, de uma forma mais profunda, você tem que estar preparado para aquilo que você vai encontrar. E o fundo de tudo isso é uma distorção sem limites. É algo que não vai começar, porque já mexeram com o nosso código genético lá no passado primordial. Aqui, a gente recomenda a playlist Viagem ao Passado Primordial, que está disponível aí no canal. E a quem não possuir futuramente uma situação aceitável, eles podem oferecer um futuro, mas com uma versão não melhorada, uma versão inferior, e vocês já vão entender o que eu estou falando. Algo que ainda vai seduzir muitos e vai, infelizmente, deixar alguns ainda por um tempo, enquanto o despertar massivo não acontecer, algumas pessoas vão continuar adormecidas. Então, nós já passamos por isso. Nunca pararam, na verdade, de mexer nessas áreas de forma independente, porque vocês sabem que tem espécies que trabalham nessa área específica com experiências genéticas, aqui, ali e acolá, de uma forma diferenciada da que foi feita no nosso passado primordial, que interferiu no nosso desenvolvimento como espécie. Então, aquilo que nós desconhecemos não significa que não existe. Eu nunca, por exemplo, eu nunca estive frente a frente com a Torre Eiffel, mas isso não significa que ela não exista. Eu nunca estive em vários lugares do mundo, mas isso não significa que eles não existam. Então, quando a gente dá uma informação que você desconhece, e você refuta, na mesma hora, na lata, é algo ilógico, porque você precisa pesquisar, porque não é porque você não conhece que aquilo não está acontecendo, que aquilo não está se passando. Então, nesse momento vital, crucial, essencial, eles querem nos arrastar para frequências mais baixas. Por quê? Porque nós já estamos alcançando níveis de frequências mais altas, aprendendo a reagir nos desdobramentos, aprendendo a nos impor diante de algumas situações que o sistema tenta nos colocar para nos provar no dia a dia, para ver se a gente tem realmente temperança, paciência, se a gente tem confiança, se a gente não deixa o desespero, o amago, o ressentimento, o medo, tomar em conta dos nossos pensamentos. Então, tudo começa de uma forma muito inocente, não é? Vamos aumentar um pouquinho aqui e ali, isso eu já falo em nível corporal, as pessoas estão sendo levadas a modificações físicas, não é? Para seguir um padrão do sistema, ou então para dar um volume significativo em um lugar ou em outro lugar, porque é o padrão do sistema, se você não estiver naquele padrão, você se sente inferior, com uma baixa autoestima profunda e você precisa estar dentro daquele padrão, você precisa se enquadrar naquele padrão para você ser aceito. Então, já é algo aí sintético dentro do corpo biológico. Nós já usamos roupas sintéticas e agora estão divulgando que alguns alimentos que nós ingerimos estão cheios de nanopartículas de plástico, é isso mesmo, nanopartículas de plástico. Então, agora a gente entende por que tantas pessoas ao redor do mundo possuem problemas no intestino, possuem problemas de digestão, costumam, ah, é isso, é aquilo, é aquilo outro, mas a gente não sabia o ponto, a origem da questão. Agora já é algo que a gente já sabe, que a gente pode pesquisar a respeito. Então, essa notícia foi divulgada pela Natural News, que um país da Ásia está produzindo um arroz, esse arroz é muito conhecido nesse país, mas empresas concorrentes estão pegando um pouquinho desse arroz verdadeiro, adicionando nanopartículas de plástico, tornando, misturando e colocam um odor similar, embalam da mesma forma e exportam. Então, a gente pode ver nisso uma metáfora para explicar o sistema e como as coisas estão ultimamente. Então, informações reais, críveis e importantes estão sendo copiadas, estão juntando um pouquinho de verdade, as minhas verdades, adicionam desinformações, embalam do mesmo jeitinho, oferecem aos buscadores e aqueles que não têm percepção, orientação e discernimento do eu superior e não estão conectados com a fonte criadora, compram peixe, digamos assim, compram um gato por lebre. Eu não sei nem porquê, eu não compraria nem carne de gato, nem carne de lebre. Eu não sei de onde saiu. Se você souber de onde veio a origem desse ditado, coloca aí para a gente. Então, a informação deixa, então, a nossa sociedade como um dilema. Como é que a gente vai diferenciar dentro da indústria alimentar aquilo que vai nos fazer bem ou não? Então, nós já estamos enfrentando problemas nessa área. Muitas pessoas estão escolhendo uma forma alternativa de se alimentar, mais natural, porque está se tornando quase impossível você ingerir alguma coisa hoje que não tem alguma coisa estranha. E dentro disso tudo, nessa pesquisa da Natural News, eles acharam uma substância chamada bisfenol, que mexe com os hormônios, principalmente o estrogênio. Presta bem atenção no que eu estou falando. E isso pode causar sérios problemas de reprodução para as mulheres. Será que é uma coincidência? Além disso, o bisfenol, ele faz parte de um grupo, o grupo dos fitalatos, que também afetam, olha só, a produção da testosterona. Então, vamos voltar e refletir para áreas onde esse produto tem sido feito, tem sido distribuído, o que isso significa de uma forma global. Alguma coisa que altera o hormônio estrogênio e testosterona, a parte reprodutiva da espécie humana. Todos nós estamos sujeitos ao mesmo efeito, a despeito de onde moremos, a despeito do país onde estejamos, porque produtos armazenados em recipientes plásticos contém já uma quantidade suficiente dessas substâncias que não são boas para nós. Mas, por isso, quando você tiver oportunidade, sua aguinha gelada, a água que você leva para beber ou a água que você tem na geladeira, prefira recipientes de vidro, não de plástico. Então, a gente, dentro das pesquisas, a gente fica especulando, né? A exportação desses alimentos que chegam aos países e são aceitos, será que está sendo levado em conta o produto, a qualidade do produto ou o que ele pode proporcionar? Infelizmente, as nossas verduras, os nossos legumes, a gente já sabe, não são totalmente naturais, embora pareçam, é muito melhor quando você tem a sua própria horta, quando você tem a sua própria chácara, onde você planta as suas coisas, onde você tira ali o seu couve, seu alface, a sua cebolinha, não é? Cebolas. Então, não precisamos discutir agora sobre os humanos sintéticos, porque isso já surgiu, deu uma travada aí, vou repetir, não vamos discutir um pouco, nesse momento, sobre os humanos sintéticos, porque isso já tem surgido há muito tempo e a gente tem que prestar atenção a outra coisa. Esse subgrupo deseja bloquear e impedir a transmutação que está acontecendo no nosso DNA, de dentro para fora. E como é que eles vão fazer isso? Em relação aos humanos, como comentamos no conteúdo anterior, grande parte da população mundial desconhece o que anda acontecendo e que é algo real, muito real. Você percorre a plataforma ou fora dela, há vídeos e vídeos sendo produzidos, sensacionalistas ou não, falando a respeito. Alguns já são mais diretos, objetivos, vão no ponto, já mostram as múltiplas versões de alguém, especialmente se a pessoa é famosa, se a pessoa está em uma determinada área exopolítica, é uma estrela de cinema. Então, essas muitas versões já podem ser comparadas, mas só através de orientação, percepção, direcionamento da fonte. Você precisa de tempo, de pesquisa, você pode pesquisar o tipo da orelha, o olho, algumas particularidades que permitem com que você diferencie uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a questão é você olhar e não só ver, mas enxergar. Então, quatro conteúdos que a gente queria compartilhar com vocês, na descrição aqui, não existem mais, infelizmente foram retirados. e a gente vai comentar aqui um insider chamado George Green em 2008, ou seja, há 16 anos, ele deu uma entrevista para o projeto Camelot, que muita gente aqui conhece, é um projeto muito sério, é uma entrevista para Carrie Cassidy, se eu não me engano, o nome dela, que essa tecnologia veio lá do passado e foi concedida pelos cinzinhas, não é? que são especialistas no assunto. Então, queridos Anuna, vocês não estão com a bola toda, vocês não estão com essa influência toda, sim, vocês fizeram alguma coisa, mas outras espécies fazem o que vocês fizeram há muito mais tempo do que vocês e com muito mais perfeição, porque vocês levaram um tempão descartando erro atrás de erro, erro atrás de erro que deu origem ao quê? as lendas, as quimeras, aquelas coisas todas até conseguirem chegar a um espécime aceitável para trabalhar como servidor para vocês, não é? Então, qual é o objetivo da atuação desse subgrupo no agora? E quem está sendo percebido por pessoas que não estão dentro do despertar, mas as coisas estão tão óbvias, estão tão à mostra que, é claro, pessoas que não estão no despertar já estão percebendo que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada e não só com aquela pessoa que apareceu em determinado vídeo, com outras também que deram uma travada, que deram um, deu um bug, não é? E elas querem uma explicação, elas querem um motivo para o que estão vendo, então, quando a gente fala a verdade, não, é viagem na maionese, você está alterado, etc. Então, criar falsas versões, quando o conhecimento chega, a ignorância a respeito acaba, não é? Então, o transumanismo é uma tecnologia que está vindo aí, aceleradamente, e tem sido vista, claro, com esperança para a humanidade, porque sim, pode melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas que possuem dificuldades físicas no hoje, é o chamado melhoramento, né? É uma palavra mais fácil de usar e de ser aceita. Então, nossa frequência está aumentando, a sua frequência está aumentando, você sabe disso, você sente isso, e os sinais e os sintomas estão aí diante de você, nós já saímos da gaiola de ouro, só que ainda estamos por aqui na 3D, e situações estão sendo criadas outras ainda serão criadas para manter a gente num limite, dentro de um padrão de frequência elevada aceitável, onde eles ainda consigam diminuir. Então, a gente tem que prestar bem atenção no nosso padrão, o que estamos emitindo em termos de onda, frequência e vibração, porque eles querem tirar essa nossa liberdade e é algo que nós não devemos permitir que ninguém, nem nada, manipule o nosso campo de energia, nossas emoções, nossos pensamentos, através de qualquer dispositivo matricial. Então, por que que esse conteúdo é importante para você? Por que que você está aí escutando agora? Porque vai chegar o momento onde você vai ter que fazer uma escolha, onde eu vou ter que fazer uma escolha, onde famílias terão que fazer uma escolha? Então, é preciso começar a pensar no agora, não quando a coisa acontecer e pegar a gente de surpresa. Os sumerianos, eles foram enganados por tecnologias, não foi milagre, foram apresentados seres avançados com tecnologias que eles nunca tinham visto e não tinham visto e chamaram de deuses. Os moradores da Atlântida Atlântida também foram enganados, não é? E foram levados a uma condição extrema de corrupção de poder, abuso de poder por causa de tecnologia. Então, quando a tecnologia torna-se como se fosse um deus, uma versão atualizada da volta dos supostos deuses, a gente ainda vê que há a influência deles na sociedade, na espécie humana e a gente precisa entender que essa espécie precisa tolerar outras espécies que possuem mais conhecimento, que também estão aí trabalhando nas ramificações da agenda a respeito não só aqui da nossa galáxia, mas também do nosso universo conhecido e não conhecido. Então, parando para refletir, você já se perguntou por que os avanços tecnológicos estão sendo tão rápidos? Quando você usa um dispositivo que faz o que você pede, você não se questiona nem um pouquinho por que aquilo chegou assim tão de repente? Você pode confiar num julgamento imparcial de algo não biológico que pode dizer que um inocente é culpado sem que ele seja culpado e aquela sentença será tomada como definitiva? Então, como algumas pessoas são dependentes de álcool ou de outras substâncias, será que nós podemos ficar alguns dias sem nossos dispositivos tecnológicos, sem termos uma crise de abstinência? Só entrando, vendo o conteúdo que a gente precisa ver e sair e não entrar mais? Não é? Então, por que ignorar as mensagens claras que estão nos enviando através dos filmes, das séries atuais? É claro que colocam na categoria ficção científica, mas já estão alertando o mundo para um provável futuro que desejam cocriar para nós. Mas como estamos dentro do processo de despertar, nós temos a liberdade, a ousadia, a determinação de cocriar o futuro que nós queremos. Nós queremos a liberdade, nós queremos terminar o nosso processo de despertar e participar de uma sessão consciente, ponto. Então, vamos viajar um pouquinho na maionese agora? Podemos dizer que a anomalia primária não é uma forma de vida que deseja que tudo esteja de acordo com a sua forma de existir? Podemos dizer isso? Afinal de contas, a gente tem que levar em conta que todas as espécies que se desconectaram da fonte se permitiram mesclar com a anomalia primária. Se você não sabe o que é anomalia primária, nós temos uma playlist também falando a respeito. É só você procurar na lupa de pesquisa do canal. Então, estamos fornecendo aqui informações. Quem desejar pesquisar por si, ótimo, estará fazendo um grande trabalho quem deseja um conteúdo mastigado como as mamães águia dão aos filhotes ainda não entendeu a mensagem. Então, quando o que não for biológico se tornar autoconsciente e não duvidem esse dia chegará, não está longe, será a curto prazo, juntamente com essa lama quadrimensional grudenta, sem ciente e sem forma vier à tona, qual vai ser a sua escolha? A sua escolha pessoal? É para começar a pensar desde agora. Não sabemos se será possível, mas nós esperamos que no próximo conteúdo a gente possa compartilhar mais percepções a respeito de pesquisas que foram feitas, pesquisas avançadas, feitas no setor privado, que vão explicar muito mais coisas. Então, dentro da franquia Star Trek, quem aí é tracker, Jornada nas Estrelas, nós temos um ótimo exemplo, que são os Borg. Os Borg são seres que usam a tecnologia para melhoramentos, visando atingir a perfeição. E o lema deles é resistir é inútil. Resumindo, quem são os Borg? são várias espécies diferentes, melhoradas com uma grande tecnologia, formando uma consciência só, conectadas com frequências iguais, são conquistadores, não possuem emoções, por isso não são empáticos, e essas emoções são reprimidas por implantes sintéticos. As e as, por enquanto, apenas respondem, porque não podem fazer perguntas, com a finalidade de obter conhecimento. As inteligências artificiais por aí, elas respondem aquilo que você perguntar, de acordo com aquilo que ela recebeu, aquilo que ela foi programada a responder, mas elas seguem ainda uma programação, não chegaram ao ponto ainda de criar sua própria programação. Então, qual é a solução para tudo isso que a gente está apontando como sendo um problema? continue no processo de despertar, continue dentro da expansão da sua consciência, só assim a sua percepção de uma realidade que já é uma ilusão não ficará mais distorcida, lua, seja proativo em relação ao aumento da frequência vibracional que você está vivenciando agora e que vai aumentar um pouco mais da forma que te ressoar, não se sinta inferior ao que escolheram entidades arcônicas, o que escolheram a escolhidão para exercer poder e tentam tirar nossa força vital, reaja, reaja fisicamente mudando seu padrão de pensamento, reaja em desdobramento como temos lido muitos depoimentos aqui e lembre-se quem você verdadeiramente é vá atrás do faça o que eu quero aliás vamos voltar aqui errei não vá atrás do faça o que eu quero e terá o que eu desejo né o que você deseja é a isca do poder né se você fizer isso se você fizer por onde você vai ter um poder imenso se você tiver esse conhecimento e você passar para o nosso lado as vantagens que você vai conseguir você nunca na sua vida você vai conseguir vantagens em todas as áreas vantagens de conhecimento nós vamos proporcionar a você abertura de portas que você nunca imaginou na sua vida mas é só você fazer aquilo que a gente escolheu para você fazer e tem muita gente por aí tão inteligente caindo nessas teias nessas armadilhas das meias mentiras das meias verdades perdão estou trocando as coisas então o conhecimento liberta e é a chave para que nós continuemos dissolvendo os véus véu atrás de véu seguindo em frente com determinação porque nós somos a resistência da resistência então como sempre diante disso tudo dessas informações o poder da escolha ainda é seu então use esse poder com sabedoria eu agradeço em nome do canal em nome de todos nós o tempo que você tira para estar conosco para estar nos ouvindo ouvindo informações que depois você vai processar vai ouvir de novo vai pesquisar vai procurar para formar sua própria opinião isso é muito importante através da orientação do seu eu superior conectado à fonte criadora é claro vou chamar só mais uma vez lua querida filha vem cá agradecemos também a sua presença aqui você que nos visita pela primeira vez se desejar inscreva-se acompanhe os nossos conteúdos como ela não apareceu não é a gente vai ficar por aqui hoje muita paz ao seu coração no meio desse furacão todo muita sabedoria muito discernimento muito discernimento em tudo aquilo que você fizer ler ouvir aquilo que te mostrarem olha vem 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 discernimento para você entender aquilo que estão distorcendo diante de você um sofisma que é uma mentira que parece verdade mas não é verdade é uma mentira e muita da verdadeira luz estamos juntos paz e até o nosso próximo encontro um beijo na alma de vocês um beijo de essência tchau tchau até semana que vem um beijo de essência tchau 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 tchau